Vamos dar um pulo, enquanto isso vamos até Campo Grande, onde está o repórter Gerson Vassoff, direto dos estúdios da CBN, para falar de geração de emprego. É isso mesmo, Gerson, bom dia. Isso mesmo, Israel, bom dia para você, bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Vamos falar sobre geração de emprego aqui no estado. Infelizmente, não é um dado tão positivo hoje, tá? Mato Grosso do Sul registrou aí uma redução no ritmo de geração de empregos formais aqui no estado, isso no mês de julho, se comparado também com os meses anteriores. Eu já vou falar mais sobre isso, tá? Bom, esses dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, que foi divulgado nesta quarta-feira, dia 28. Então, foi tudo divulgado ontem pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Bom, em fevereiro, aqui em Mato Grosso do Sul, foi o pico do mercado de trabalho, tá? Foi quando o estado gerou aí, teve uma geração de empregos, um saldo de 5.932 novas vagas, tá? Bom, desde então, esse saldo da geração de emprego vem decaindo ao longo dos meses, tá? Então, gradativamente, tá? Esse decaimento. Bom, foram 4 mil empregos em março, depois, novos 2.600 empregos em abril, depois, 2.000 novas vagas em maio, 1.500 em junho e agora pouco mais de mil em julho, tá? Nesse mês de julho, também, o estado registrou 34.600 admissões e 33.000 desligamentos, o que representa uma leve desaceleração em relação ao crescimento observado em julho. Bom, apesar de toda essa redução gradativa que a gente está falando dos últimos meses, o saldo para julho continua positivo ainda. Então, a gente teve um saldo positivo de geração de emprego aqui para o estado, de 1.013 novos empregos formais, mas só lembrando, então, que isso foi decaindo ao longo dos meses antes, em fevereiro e nos meses anteriores, o nosso saldo de emprego era maior nesse ano, tá? Bom, ainda de acordo com esses dados do Caged, a indústria foi o setor que mais contribuiu para a geração de empregos formais de trabalho nesse mês de julho, com o saldo de 1.108 novos empregos. Dentro desse setor, o subsetor de indústrias de transformação foi o principal responsável, gerando 1.022 novas vagas, tá? Bom, os setores de serviços e comércio também tiveram desempenhos positivos, adicionando 732 novas vagas e 335 empregos, respectivamente, o setor de serviços e comércio. Entre os municípios, Campo Grande se destacou como o maior gerador de empregos do estado, com um saldo de 837 novos postos de trabalho. E, bom, na análise, só para encerrar aqui, na análise do saldo de geração de vagas de trabalho por grau de instrução, a maioria dos empregados, a maioria dos empregos gerados foi ocupada por trabalhadores com ensino médio completo, que somaram 695 novas vagas. Já o grupo de ensino superior completo apresentou um saldo negativo de 37 empregos. e, assim, então, essas são as informações que eu queria levar para vocês em Três Lagoas. Lembrando, nós ainda temos um saldo positivo de geração de emprego no mês de julho aqui em Mato Grosso do Sul, mas se a gente comparar com os saldos de geração de emprego dos meses anteriores, a gente vê aí uma queda gradativa nisso, que vai influenciar também na economia aqui do estado. Lembrando também, Zé, que todas essas informações que eu estou falando para vocês já estão em uma matéria completa lá no nosso portal ICN67.